Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos José Roberto, vocês se lembram desse cantor? Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Quem viveu nos anos 60 ou gosta das músicas da Jovem Guarda com certeza conhece esse nome Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ele fez parte do movimento da Jovem Guarda E tem canções que fizeram muito sucesso Com destaque para as músicas Lágrimas nos olhos Tem um amor melhor que o seu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Silvia Letícia Foi como o encontro da areia com o mar Silvia Letícia Vamos amar A minha vingança e sim ou não Ele foi muito popular nas décadas de 60, 70 e início dos anos 80 Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Ao longo de sua carreira ele recebeu vários prêmios E troféus importantes no cenário artístico musical brasileiro Mas o que aconteceu com José Roberto? Por onde ele anda em pleno 2022? Mas antes de responder essa pergunta Vamos lembrar um pouco da sua trajetória e alguns sucessos Então já deixe o seu like, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho Isso é muito importante para que o YouTube continue enviando os nossos vídeos para vocês Então vamos lá José Roberto Sá Costa Mais conhecido como José Roberto Nasceu em Salvador no dia 25 de setembro de 1947 Ele é cantor e compositor brasileiro Ele se descobriu cantor no ano de 1966 Quando se apresentou em um programa de calouros chamado Céu ou Inferno Acompanhado pelo maestro Carlos Lacerda Ele fez sua apresentação cantando a música italiana E o Mondo de Jimmy Fontana E recebeu nota 8 Se profissionalizou em 1967 Quando foi para o Rio de Janeiro a convite de Evandro Ribeiro Que na época era gerente-geral da gravadora CBS E gravou seu primeiro LP intitulado O Sucessos na Voz de José Roberto Se você pensa que meu coração é de papel Se você quer brigar E acha que com isto estou sofrendo Pode vir tente que eu estou fervendo Meu bem já não precisa Um dia gatinha manhosa eu prendo Mas foi com a canção Eu não presto, mas eu te amo De autoria do cantor Roberto Carlos Que o artista conseguiu fama nacional Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Nos anos seguintes emplacou outros sucessos Como Tudo Mudou Precisa Esquecer que Te Amo A Minha Vingança Meu Bem ao Menos Telefone Sim ou Não Silvia Letícia e Lágrimas nos Olhos Não vai brincar mais Com o coração de ninguém Tudo mudou É minha vez de sorrir Você verá O quanto eu sofri Daqui pra frente Eu preciso esquecer Que te amo E esse mundo está tramando Contra nós Meu bem, meu bem Ao menos telefone Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Zé Roberto era um grande fã de Luiz Gonzaga Tanto que resolveu regravar Algumas de suas músicas Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Vem cá, cintura fina Cintura de vilão Cintura de menino Tudo em volta É só beleza Ao longo de sua carreira José Roberto lançou 27 trabalhos Entre lipes e CDs Em Portugal Teve quatro compactos duplos Que foram lançados Na época da Jovem Guarda Diante de tanto sucesso O que aconteceu com José Roberto? Esse aqui é José Roberto Que durante a Jovem Guarda Emplacou inúmeros sucessos A gente vai relembrar vários sucessos de José Roberto Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Bom, segundo as notícias de alguns sites O cantor está com 74 anos Reside atualmente em Araruama Na região dos lagos do Rio de Janeiro E continua se apresentando pelo país Cantando seus maiores sucessos Nós aqui do canal Desejamos muita saúde E sucesso a esse cantor Que já embalou vários momentos Com suas lindas canções Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Obrigado pela sua audiência E até a próxima Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos E até a próxima